Nesta sexta-feira, 04, o submarino Omaital realizou o teste de imersão estática, procedimento decisivo para avaliação de sua estabilidade no mar. O segundo dos quatro submarinos de propulsão diesel elétrica do Programa de Submarinos, SPROSU, fez a avaliação em área marítima próxima ao Complexo Naval de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, e obteve mais um resultado satisfatório na série de avaliações para a entrega de mais um submarino ao Setor Operativo da Marinha do Brasil, CMB, prevista para o segundo semestre de 2023. A imersão estática consiste na admissão controlada da água nos tanques de lastro do submarino, até a sua imersão completa, sem utilizar sua propulsão. Com o submarino mergulhado, utilizando movimentações de pesos posicionados ao longo da embarcação, é verificada a resposta da plataforma em termos de ângulos de inclinação crescentes, obtendo-se assim os parâmetros de estabilidade transversal e longitudinal. Na testagem, é também verificado o volume de água que foi admitido nos tanques internos de compensação e de trimagem, essenciais para determinar com precisão o seu deslocamento na condição de imersão e confirmar os valores teóricos calculados durante a fase de seu projeto. Além disso, foram realizados os testes de funcionamento da guarita de salvamento e lançamento de pirotécnico de exercício. Ambos os testes destinam-se a verificar a eficiência de sistemas diretamente relacionados aos recursos de salvamento existentes nessa classe de submarinos, sendo requisitos essenciais para a condução segura da fase de testes de aceitação no mar. Não deixe de se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará contribuindo com o nosso crescimento e nos incentivando a seguir gerando mais conteúdos. Deixe seu like e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto